Como podemos investir sem perder tempo? Como regra geral, a gente não deve perder muito tempo nos nossos investimentos. Vamos partir do princípio de que os investimentos que a gente faz no mercado financeiro são aqueles investimentos que a gente faz para ter renda passiva, que a gente coloca o dinheiro para que ele renda sozinho e a gente não perca muito tempo, não fica ali acompanhando constantemente esses investimentos. Geralmente, quando uma pessoa está perdendo muito tempo, isso pode significar 1. que a pessoa realmente gosta muito de acompanhar as finanças e ver como a carteira está se comportando. Ou 2. que a pessoa está fazendo alguma coisa errada e está ficando estressada com aquilo. Então, para que a gente perca menos tempo nos investimentos, a gente deve fazer duas coisas. A primeira é estabelecer uma estratégia de investimentos que a gente cria previamente, antes de investir. Nós não tomamos decisões durante e sim antes. Então, fazer a estratégia de investimento. E o segundo ponto é tentar usar ferramentas para automatizar esses investimentos. Hoje, várias instituições financeiras, bancos, corretoras oferecem, por exemplo, aplicações automáticas em vários investimentos e isso tira uma grande carga de estresse e de atenção nossa sobre a nossa carteira. Outro ponto que é importante ressaltar é que alguns investimentos acabam tomando um pouco mais de tempo que os outros. Aqueles mais conservadores, como, por exemplo, investimentos em renda fixa em geral, geralmente acabam nos deixando mais tranquilos. A gente pode dar menos atenção a eles. Já investimentos um pouco mais agressivos exigem um acompanhamento um pouco mais constante. Porém, é importante a gente não ficar paranoico com os investimentos e ficar acompanhando o tempo todo. Senão, a gente vive para cuidar dos nossos investimentos e o objetivo não é esse. É exatamente gerar uma renda passiva que nos traga mais conforto e qualidade de vida.